Estamos no metro. Estamos no metro. Como é aquele antigo. Essa é a madame Ju. Estamos saindo do shopping. A Ju é que vai pagar tudo. Eu só vou comer. A Ju vai pagar tudo. É muito bom ter uma irmã, uma iméria. Uma irmã mais velha e boas. É muito boa. Mais velha de meses. Depois. Depois de um culto abençoado. Estamos a ir ao shopping. Para comer. Passearmos um pouquinho. E depois voltamos para casa. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Estamos no shopping do Porto. Não sei qual é o nome do shopping. Mas para não chegar lá, eu mostro para vocês. Essa é a segunda vez que eu venho. Nesse shopping. Daqui do Porto. E eu vou mostrar tudo para vocês. Expresso. De comida. Vamos comer. E eu vou mostrar tudo. E o shopping também. Eu sei que vocês gostam muito. De vídeos assim. De mostrar as coisas. E eu que eu vou fazer hoje. E eu vou mostrar o que vocês gostam de ir ao shopping. Olha, está lindo. O sol da primavera. Muito lindo. E eu vou mostrar o que vocês gostam de ir ao shopping. muito bem fosca estamos aqui há quase uma hora nessa fila que nunca acaba só para comer picante andamos um pouquinho mais estou muito cansada a vida me perdeu uma hora depois de 20 anos na fila conseguimos comprar vou mostrar para vocês compramos um prato misto que veio carne, frango, salsicha batata, arroz, feijão, salada a gente também tira a mesma coisa e o total deu 13 euros já 6,80 euros agora vou comer tenho muita fome muita fome não a Ju não está aqui foi a casa de banho mas eu já vou começar a comer não é acabado não é acabado ainda para ver meu vlog não é mais tempo é muito boa é um dos das mães são muito cheias não gostei da comida e ela não sabe da comida não gostei muito da comida não está matando boa você queria comer? não, mas porque da última vez que eu vim aqui estavam a vender estava em condições não gostei nota zero que eu gostei da bebida eu também falo que as coisas da bebida está muito boa depois não eu gosto muito da bebida então já apareceu olá é isso é do restaurante brasileiro que nós comemos aqui no shopping e eu não gostei nada da comida muito seca a carne toda seca mas pelo valor valeu a pena não gostou muito caro então é isso o nosso vlog de hoje não sei se vocês estão me ouvindo ou não me ouvir olha a comida deixei muita coisa, meu Deus chalada as lemas também deixou deixou qualquer coisa que eu gostei a cola é isso já leu este? já leu eu fico muito feliz quando vou na livraria enquanto o livro cai não sei não sei aqui sim esse é o tour que eu tenho que ir a colecionar e vamos na firmar na vez de algumas coisas olha essa bolsa olha olha e está 8 euros para casamento da Ju para casamento da Ju para casamento da Ju a figura é muito fácil é uma coisa mais é uma coisa mais que você come ou não já comprei para casamento da Ju e com um óculos desses também já saiu muito bem essas cores amigas muito linda gostei e essas cores olha o que lá gente já cheguei na minha casa estava no porto agora já estou em Guimarães e estou cansada da viagem e tal soube mesmo aqui terminar o vídeo já não continuei porque a Ju não estava a sentir bem e tal e estava toda hora para mudar para irmos e tal não sei o que só para falar que eu comprei a bolsa ai eu amo muito a bolsa amei é muito linda comprei essa bolsa e também comprei esse kit de viagem para pôr tipo creme shampoo essas coisas assim e olha tem muitas coisas bonitas na loja Primark e eu estou a pensar em ir outra vez gravar mesmo apenas na loja mostrar os preços das coisas porque tem muita coisa linda só mostrei assim rápido não sei o que também estava um pouquinho tímida tinha muita gente era domingo nem domingo então tinha muita gente estava um pouquinho tímida e também com a pressão da Ju desculpa amiga e já foi por isso então mas o vídeo termina por aqui se inscrevam no canal para batermos logo já os nossos 1000 inscritos por favor se inscrevam e vamos bater os 900 também mas a nossa meta mesmo é bater 1000 inscritos se inscrevam muito 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 e deixam também muito like nesse vídeo que é para me darem mais força de gravar outros vídeos tá é isso gente eu me amo muito e é as minhas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição sem falar certo e é isso gente nos vemos no próximo vídeo tchau